Pessoal, aqui quem está falando é o Nidio, apelidado de meio milhão, grande colaborador do Museu Esportivo de Maringá, parceiro aqui do De Paulo, que o De Paulo nós consideramos o nosso herói, que é o que dá a vida dele por isso aqui. E nós estamos aqui, estamos juntos, estamos colaborando e viemos aqui para desejar um feliz Natal e um ano novo vindouro, cheio de paz, saúde e prosperidade para todos os amigos do Museu Esportivo de Maringá e os colaboradores e os acompanhantes, nós que estamos aqui, os batalhadores. Estamos aí e pronto para esperar vocês aqui com nós o ano que vem, 2023. Nós queremos estar juntos de novo, de todos vocês. E falando mais, é exagero, mas aqui nós estamos lutando, nós lutamos. O Sacolão Galvão está envolvido aqui também de ajudar o De Paulo. Nós lutamos porque isso aqui é uma luta ferrenha, é uma luta ferrenha. Não é fácil tocar um museu esportivo sem verbas públicas. É tudo na garra e na credibilidade que o De Paulo tem. Falou pessoal, feliz Natal, feliz ano novo para todo mundo. Obrigado.